Música Veterano Manoel Soares Funo Lakan Atou declaração Neu Anhira Participa em cerimônia comemoração Lourão Transformação Falintel Para Falintel Força Defesa Timor-Leste E FFDTL Para Dela Sanuri Sencia Lourão Rua Fulham Fevereiro E a Quartel General FFDTL Fatorada Dili Veterano Manoel Funo Lakan Ateten Solução de aquilo Uma forma Governo Unidade Nacional No Tauema Nebematenek O de Carucon Do que eleição antecipada O de Gastão Sandit No Halocólem Povo Manoel Funo Lakan No subpolítico Nain label arrogancia No labeletau interesse Particularaz Li fali interesse Estado no Povo Veterano de Moço Subpresidente Republic Atul label Fote decisão Para eleição antecipada Tauema 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 Depois Mais 15 anos Militar Tauema 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 o partido não usa maluco nessa cortina ou ditaca-an, ato povo labelejarei no haluhati a sernia promessa na besira-alo para povo e atempo campanha. O que eles falham se libertaram, mas não falam para encontrar um alimento tão bonito, mas não falam para o Instituto Maldonado. Então, oInto e Abertura, o critério, os clubes saíram. Os clubes saíram. Os clubes saíram, as fadias e o colapão saíram. Então, eles falaram com isso que têm uma cortina, eles falaram que eles falaram. Os clubes saíram não terapos. Então, isso é quando o aliança tem que ter prática. O povo não é suçado, não é suçado. O povo não é suçado, não é suçado, não é suçado. Quando o presidente está ali, o povo não é suçado, não é suçado, não é suçado, não é suçado. Além de neve terá no Siramosa pela Basovim Sira, precisa estudar macaxe, notar o Ihanuim na Sauni, e a Zovim em Lima, no Basovim Nibi Inclinan, e arte marciais, atolabela estragan, mas bem, usar o arte marcial no da desportiva idade. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.